Bruna, e aí, como é que foi essa explosão? Eu gosto de pensar que o jeito que a Hélio usa pra... Meu Deus, vai pegar na... Se estão vendo, vai pegar na ponte, né? É. Tudo bem, eu tenho um failsafe, que eu posso dar lá se a ponte pegar a ponte. Eu gosto de pensar que o jeito que a Hélio lança magia é como se ela fosse, tipo, uma dobradora de alguma coisa de avatar. Tipo, fazendo aqueles movimentos com as mãos, tanto que o foco arcano dela, eles consideram que é uma pulseira de jupo, assim, no braço dela. Então, quando ela entra e ela vê os arqueiros, ela, tipo, dá um passo pra frente, assim, com as mãos e... Tipo, meio como se ela estivesse puxando a magia e lança, assim. Cara, no que ela lança a magia... Tá botando um pouco de áudio. No que ela lança a magia e explode, no que eles são carbonizados, metade da ponte, tipo, né, das duas pelas que ela tá presa, estoura e fica solta. Tipo, a ponte fica pêncil numa só, assim. Ok. Eu tenho um plano. De medo ou não. Nossa, tu não vai defender de... Carlos. Eu. Tu vê outro disparo vindo das sombras, mas dessa vez, ao invés de ser um dardo, parece ser uma flecha de fogo. A primeira pega na tua armadura e cai no chão, e a segunda... Pega na minha armadura e cai no chão. Exatamente. Tu consegue escutar da parede outros passos. E aí, debaixo de ti, outros disparos. Agora, disparos vindos do sul, né? Hum. Massa. E agora são quatro disparos. Um deu vinte e três, o outro deu treze. Vinte e três pega? Vinte e três pega. Tá. Vou lá os danos juntos depois, tá? O outro deu oito, não pega. E o outro deu vinte. Vinte pega? Não. Tá, mas vinte e três pega, né? Vinte e três pega. É um bichão mesmo. Bichão. Aqui. Esse é dano de fogo, tá? Tá. Doze. Doze dano. Tá. Cara, tu percebe que tem um buraco em cima da onde tu tá e buraco embaixo da onde tu tá. E eles tão disparando flechas. Lábia. Tá. É... Fúria? Fúria? Ataque? Ataque. Eu vou gritar papá. Tu vai entrar... Vai gritar batata pra, tipo, entrar em fúria. Exato. Beleza. Beleza. Batata! Batacass! Batacass! Exato. Tá na minha frente. Toma... Espera, eu esqueci. Sim? Dá. Dá um ataquezinho. Parta, Bloom. 24. Caralho, 24 pega. E o segundo foi um crítico. Isso. Caralho, tá, calma. É hoje. Olha esse alfórdio, meu. Clica... Assim, ó. Se tu clicar ali no chat, onde tá escrito Machado em fúria, tu rola o dano dele já. Bota o buraco automático. Boa. Puta que pariu. Cara... Tu tá tendo a batata. Esse cara na tua frente, né? A bênção da batata. Vamos ver o que esse Machado de Assis faz agora. Isso. Cara, como é que tu ataca? Tu deu dois ataques. O primeiro não matou. O segundo vai matar. Aqui e aqui. Com certeza. Tipo, passou e passou. Passou e voltou. Exato. Cara, no que tu passa o primeiro, então, tu vê que ele vai pra trás pra esquivar e passa e corta. E no que corta, cai um sangue vermelho, escuro, e saem algumas sombras. E ele vai pra frente pra te atacar de novo. E nisso, tu passa a segunda vez e divide ele em dois. No que divide em dois, o teu Machado brilha em negro. Assim, uma energia negra, escura. E ele tá sentindo pra batalha. Borbulhante. A mecânica do Machado de Assis é o seguinte. Toda vez que você matar uma criatura, você ganha um d4 de dano extra, até você dormir. Uouuuh! Se você matar, tipo, 5, tu ganha 5 d4 de dano extra. Só que tem... Eu fico puxando pra pegar o Voldem, aquele Ring of Sustenance, e dando pra elas. Quando você chegar a 5 d4, ele volta pro zero, e você toma 5 d4 de dano. Tá. Então, tipo, se tu manter ele em 3 d4, por exemplo, sem problema. Entretanto, o último hit dá um d4 a mais de dano. E caso não tenha ficado claro nos cálculos, ele é um Machado mais dois. Tá. A parada do Machado de Assis é que existiu um cara chamado Assis, né? E esse Battle X pertenceu a ele. E esse cara, o Assis, ele coletava histórias de outras pessoas. E à medida que ele foi coletando essas histórias e essas vidas das outras pessoas, o Machado foi ficando cada vez mais sedento por histórias. Borbulhante. Até que ele começou a ficar sedento pelo sangue borbulhante das pessoas que tinham essas histórias. Ele se tornou um Machado sedento. E ele também era um bárbaro bárbaro. É um Machado bêbado, gente. É um Machado bêbado. Maravilhoso. Cara, tu dizimou o cara na tua frente. Um Machado que bebe. Sem perdão, assim. Eu já ouvi pro próximo, assim. Beleza. Fechou. Ulfgar, é tu. Então tem essa criatura aqui e essa aqui próximas da gente. Uma tá com a Blávia e a outra tá em cima de mim. Isso. Elas tão voando, assim. Tá. Se eu saltar, eu consigo dar um golpe nela com o meu Machado ou ela tá voando muito alto? Não, ela tá voando ao teu alcance, né? Por mais que ela esteja em cima de você, ela tá no alcance corpo a corpo. Tá. Então eu pego o meu Machado, aperto o cabo dele e grito... Por o Yield, que é a minha deusa. E aí pulo. E aí você põe aí o som do roxo gritando Divine Smite. Divine Smite safadíssimo. E aí, peraí que eu tenho que abrir a ficha aqui. Então é só eu clicar aqui no Battle Axe, é isso? Isso. Teoricamente vai dar certo. E pegou, pode rolar. O dano é só clicar no Battle Axe no chat. Depois a gente dá pra configurar pra rolar direto o dano. Tá. Peraí, peraí, peraí. Então é só clicar aqui. 7 mais o Divine Smite. Tu vai queimar qual slot de magia? Ah, 1 de segundo nível. Beleza. Pode rolar o 3d8 daí, né? Isso. Então, barra, R, 3d8. Deu 11. Isso. Cara, no que tu dá, que tu pula e tu desce com o machado, quando o machado começa a pegar nele, tu, cara, tu sente que não é muito efetivo. O machado começa a descer nele, aí tu chama pelo poder da tua deusa, e aí se a luz divina que vem, aquela luz radiante, parece que não só abre um rombo nele, como ilumina um pouco a sala. E aí, volta pra ele, cara, ele tomou um porraço desse teu dano. Uhum. Um porraço. Um porraço. Fechou? Tem mais alguma coisa? Não, não. Por enquanto, só isso. Eu me mantenho do lado da Blavia, com meu escudo preparado pra defender ela também. Beleza, fechou. Cartus, é você. Sou eu. Tá. Eu vou me movimentar. Beleza. Até aqui. E eu vou... Só assim, ó, eu vou... Cena. Eu vou no movimento brusco, vim rapidinho pra cá, eu quero dar uma espadada nesse treco que tá iluminando aqui, e eu vou chutar ele em direção à sombra. Ah, tipo, você vai chutar o treco em direção à sombra? Isso, eu tenho dois ataques, né? Aham. Um, eu vou cortar esse negócio, que eu acho que é um postezinho com um fogareiro. Isso. É isso? Uhum. E eu vou chutar ele em direção à sombra. Eu quero afastar ela. Cara, pior que acontece exatamente isso. No que tu chuta, tu percebe que a parada se desloca, né? Tipo, pra frente, e a sombra faz menção de correr. Ela vai correr no turno dela, mas ela vai correr. Aí eu consigo chegar e ficar num lugar disso aqui. Sim. Tá. E é isso? É isso aí? Fechou. Isso, fiz os dois ataques, né? Isso, aham. Cara, é a sombra. Essa sombra de baixo, que tá colada aqui na Blavia e no Cartus, vai correr, vai fugir. Vocês têm ataque de oportunidade. Sim. Então, Blavia e Cartus podem rolar o ataque de vocês. Aí é um ataque só, né? Nossa, velho, nossa, porra. Como assim? Isso é uma macro? Não pode ser. Isso é uma macro? Que gente tu tá usando, me fala. Isso é uma macro? Caralho, velho. 20 de dano, rola mais um D4. Quer dizer, na real, eu posso colocar na Turfishing, mas agora rola um D4. Ok. Quatro. Por que não? Eu preciso atacar ainda? Cara, rola. A galera, o Flávio, vou ouvir. Cara, importante. Como é que foi esse ataque de vocês? Tipo, o cara, ele tava fugindo, como é que vocês atacaram? O cara, o Flávio, o Flávio, ele tem que, né, ele não pode estocar. Tem que... Estocar é mais difícil. Aquela descida... Sim. Ou você ir pra cima, né? Porque se ele tá andando, eu tô indo. É, boa, tá boa. Bom, eu aproveitei que o bicho virou de costas e que a minha lâmina é curva e eu finquei ela nas costelas dele pra puxar de volta. Cara, no que tu... Tá, quem que vai pegar o last hit? Blavia ou Kartos? É... Não, é melhor... Eu prefiro bichão. Bichão? Bichão, porque... Não sei quanto esse dia vai demorar, gente. Justo, justo. Cara, no que a Blavia passa o machado de baixo pra cima, dá as costas da criatura, o Kartos enfia no meio da costela e puxa. No que puxa, pá! Divide ela no meio e assombra pra um lado e sangue pro outro. A outra, entretanto, que permanece viva, ataca Ufga. Ufga. Esse ataque é contra você. Falso. Eu só venho. Ô, ô, ô... Pua. Errou. Dez. É, faz o quê? É. São os arqueiros. O arqueiro vai disparar contra você. Quem vai disparar contra você, cara? É, eu atraio sombras. 14. Não. Porra, cara. Não. O primeiro te ataca, nada. O segundo, nada. Eles estão começando, tipo... Antes eles estavam confiantes. Agora eles estão meio, tipo... Se pá, não foi uma boa ideia. É, Leon. A sombra tá voando, né? Oi? A sombra tá voando. Tá. Uhum. Onde o sítio vai dar? 15. Tá, vamos mover, então. Pra mais perto aqui. Aqui é 10? É. Eu estendo uma mão. Ué, não foi? Ela tá. Adoro quando não rola as magias. Eu quero jogar Poison Spray nela. Só que não tá indo. Quando eu clico lá em Official. Será que ela não tá pedindo pra tu rolar o... Não, porque é Can't Trip. Ah, porque tu tá clicando na roda deitada, não? Não, eu tô abrindo e fechando pra ver se, tipo, ela voltava assim ou não. Não tá indo. Eu clico e ela não vai. Chile lag foi, Poison Spray não tá indo. Né? Ela tem que fazer um save de constituição contra o meu spell, que é 16. Ou ela vai tomar um dedoço? De Poison? Poison. Beleza. Cara, ela nem faz o save. No que vem o Poison pra cima dela e o Poison começa a passar, ela, tipo, inspira e cresce. Ah, fuck. Ele é imune. E ela olha de volta pra ti, tipo, isso não é o suficiente. Mas essa eu também. Ela tava hashtag chateada, agora ficou animada. Ela ficou tipo, pô, se pá rola, hein? É, porque isso eu, na outra, tenho que encostar. Mas ok. Ok. Eu olho pra ela de volta, tipo, não falo nada. Eu só fico, tipo, séria. Coisa de, tipo, tipo, volto a vão assim, né? Porque, tipo, é provavelmente quando a Elia faz Poison Spray, tipo, as flores que ela tem no braço, tipo, desabrocham. E sai como se fosse, tipo, 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 uma nuvenzinha, tipo, tipo, um bloom, assim. E ela fica tipo, vários efeitos especiais. É. Shenanigans. Fechou? Tudo bem, então. Tudo bem, porque os nossos bárbaros, nossos guerreiros, estão conseguindo atacar tudo, então. Eu vou ficar aqui mandando um apoio moral pra vocês. Cara, da outra sala, vocês escutam passos. E os passos parecem ir para longe de vocês. Blavia, é você. É, deixa o local aqui e dá pra atacar, né? Sim. Então, bora, nós. É, ó, estão lembrando aqui que voltou a tabela do caos, hein? Não, mas é a can't hit. Mas é a can't hit. Ah. Eu não gritei batata, gente. A culpa é minha. Mas ela é uma... Barbaracas! Mas ela é uma Adriade. E? E? E o seu ponto? Não, acho que podia... Tosa tentando puxar ali, né? Caraca. Flávia, pode enrolar o dano dos dois. Os dois acertaram. 14 mais 3, deu 17. E o outro deu 16, dá 33. Como é que você mata ele? Caraca, é... Olha só, o Igor Iglesias acabou de se inscrever. Temos mais um inscrito aqui, hein? Opa, já vou... Eu vou falar, desculpa. Como é que foi, Flávia? Ah, tem o D4, né? Dbeno. Dbeno. Não, já foi, já foi. Eu já coloquei, já coloquei. Já tá no cálculo ali. Agora tem mais um D4, são dois D4. É, dois D4. Tá. Como é que foi essa morte dessa sombra? É... Cheguei correndo, né? Eu já cheguei fazendo assim, a primeira. A segunda, eu só fiz assim, já fui bebendo já. Porque ela tá muito feliz. Do que o sangue escorre do machado, ele escorre junto com sombras, e o machado fica cada vez mais escuro, de um metal bem escuro. O primeiro faz tchum. É, o segundo faz é... Igor Iglesias, muito valeu pela sua bisqueção, brother, junto com nós aí há três meses. Quem tiver aí, a bombizinha, só dá o tchutu, é muito nóis. Valeuzão, bro. Valeuzão. Eu vou gritar, me esmaga uma hora. Obrigado. Cara, próximo da iniciativa aqui, é o URGA. Você tá vendo o arqueiro do outro lado. E a ponte tá meio caída. E a ponte tá meio caída. Dá pra atravessar ela meio caída ou não? Cara, dá, só que assim, ela tá, tipo, pensa que tava presa assim, né? Aham. Esse lado aqui soltou. Então tu não tem mais o espaço aonde andar. Só, tu teria que, tipo, ou ficar por baixo dela assim, ou se equilibrar por cima. Como, como, assim? Tá, eu vou então só me proteger com o escudo. Vou botar a presa assim, né, Glauco? Tá vendo aqui, tipo, a minha cara? Sim, sim, tô te vendo. Aí soltou esse lado aqui da ponte, ela caiu assim. Ah. Aí é aqui que tu caminhava por cima, né? Caminhava aqui em cima. Aí ela caiu de lado, assim, ficou só um lado preso. Então dá pra caminhar por cima ou você arrastar por baixo. Tá. Não, então eu vou ficar só preparado e me defendendo. Fechou, beleza. Próximo aqui, cartos. Então, galera, foi bom conhecer vocês. Quanto que eu tenho de movimentação? Esperem. A Jean eu torno pra depois de mim. Eu posso ajudar. Mas eu quero... Não tem, se vocês quiserem fazer tudo que eu posso te ajudar. Se vocês quiserem, tipo, se jogar na ponte, fui eu do Rio. Eu venho aqui, aqui, e eu vou pro ar. Eita. Tu vai meter um jump mesmo. Vou meter um jump. Legal. Então. Falou, galera. Bacana. Bacana. Pô, aí. Isso é um jump. Caralho, 26 de Atléticos. Tá. Ó, a distância do salto que tu tem que fazer é de 20 pés. Eu tenho quase certeza que tu consegue pular tudo. Tipo, quase certeza absoluta. Entretanto, nós vamos olhar, porque se não rolar, vai ser muito da hora. Aham. Lembra daquele Feeder Fall, né? Pá. A distância é de 25 aí, hein? 25, porque tem a chegada, né? Isso. Isso. Não, é. Tem... Só de abismo são 5 quadrados. Deixa eu ver aqui. Jump, jump, jump. E... Jumping. Tá no movement. Deixa eu pegar a página setinha. Movement. Jump. 182. Eu tenho quase certeza que consegue com isso. Entretanto... Jumping. Primeiro que você pode ter que ter uma distância. Bicho, vai ser muito brother mesmo. Cara... Dá pra ver. Tem o Running Start. É, foi então. Primeiro que estende... É o anime que é long jump, cover the number of feet, equal tier strength score. Consegue pular o tanto quanto tu tem de força. Quanto que tem de força? 19. Então tu consegue pular quase tudo. Eu vou pedir pra ti um destreza. Vai ficar presinho assim. Destreza. Destreza? Pra tu se segurar. Pum. Aí, porra. Caralho, hein. Velho. A marcação. Aquela macra aqui, hein. Tu dá o salto. É, a gente tá bem no zéu, né? Eu... Cara, tu dá o salto e... Pum. Coloca ali. Tu pode gastar o resto da tua movimentação pra subir. Então eu gasto o resto da minha movimentação pra subir. Opa! Olá, arqueiro! Caralho, do lado dele. É que eu não pode. Não, pera. Ainda tens a tua ação. Ainda tem a minha ação? Claro, tu gastou a tua movimentação. Ah, suave. Então vai rolar um ataquezinho. Eu vou tentar decaptar ele. Eita, porra. Cara, dá o chapuletaço. Ele dá aquela cambaleada. Tipo, balança, mas não cai, assim. Tu não faz dois ataques? Faço. Ah, tá. Posso dar o segundo? Pode dar o segundo. É, talvez agora eu não tenha pego. É, duas não pega. Beleza. Fechou? Fechou. Quanto que pegaria? Qual que é a DC dele? Não sei. Não sei. Como é que vai ser? Porque eu posso dar Tides of Chaos pra te dar um bônus de um D4. Nesse attack roll. E aí? Eu acho que não precisa. Mas se você estiver inspirado a fazer isso. Não, eu tenho que rolar uma tabela de Wilds logo depois que eu faço isso. Então eu acho que isso é necessariamente necessário. Cara, eu sempre acho válido rolar a tabela de Wilds. Eu acho muito válido. E aí? Se ele fosse, tipo, não deve ser mais que 16 desse bicho? E aí? E aí? Você quer? Você quer que eu rolar? Dá-lhe, dá-lhe. É como reação. Tá, então rola um D4. Rola um D4, legal. Eu vou mandar aqui o... Peraí. Pronto. Aí, quatro. Aí! Pegou. Foi. Yes! E agora rola o meu Wilds Search. Ah, não. Peraí, peraí. Será que eu tenho que rolar? A regra é de... Não, não tenho. Antes de você reganhar esse feature, eu posso fazer você rolar pra você reganhar. Ah, não é que não tá escrito isso na minha coisinha aqui. Ah, peraí. Não, tu tá usando Band Luck. Band Luck é diferente de Tides of Chaos. Não, Band Luck ele não rola. Então é mais. É isso aí. Então fechou. 16. Ah, ele tem que passar por 3 points. É isso que tem que acontecer. Eu sabia que tinha alguma parada. E ele morre. Como é que tu mata ele? Cara, a primeira não decapitou. A segunda vai de novo no pescoço. Cara, o pescoço dele dá aquele... E a cabeça rola. Só pro... Pro flavor, eu dou aquela giradinha e bato com... Rebato a cabeça dele com a cauda pro pessoal lá. Cara, no que a cabeça cai do lado de vocês, ela vira uma fumacinha preta, semelhante às sombras que ficam próximas de vocês. O combate cessa. Vocês não escutam mais os outros demônios... Aí tem que tirar alguns capéis. Oi? Então, uns capéis, você nos der vozes. Exato, exato. Obrigado. Eu posso ajudar a todo mundo atravessar a ponte. Olha, eu vou tentar segurar aquela parte que caiu ali. Tem um postezinho ali de madeira, né? Isso. Vou puxar e vou me apoiar no poste de madeira pra tentar manter a ponte firme pra eles passarem. Eu vou até a beirada da ponte, aqui é onde ela começa, né? E eu fico tipo... Meu perdões, eu... Eu me animo um pouco demais, às vezes, a... Deixa eu tentar consertar. Eu quero rolar em Tangle na ponte, pra criar uma ponte de vinhas por cima da ponte quebrada. Ou isso. Caralho. Animal, animal. Pode fazer. Como é que... Aí a Elion coloca os braços no chão, e naquela coloca os braços no chão, tipo, os braços dela tomam aquela forma de árvore, sabe? E é como se, tipo, os dedos delas, tipo, entrassem pela terra e se tornassem, tipo, essas vinhas gigantescas que começam a se contorcer ao redor da... Do esqueleto da ponte já meio caída e formassem uma... Uma ponte de vinhas até o outro lado. Cara, no que a ponte se forma de vinhas, vocês percebem que ela fica bem rígida e aos poucos ela começa a murchar. A Elion... Corram! Tu faz esforço pra segurar. Tu percebe que a energia desse local parece que quer matar tudo que é natural. Mas tu consegue se concentrar. A magia tem efeito, mas tu tá se concentrando pesado nela. E aí? Blávia... Corram! E Ufga. Ela só tá correndo, aí eu falo, bora! Bisonaga! A Elion vira bisnaga agora, né? Bisonaga! Eu abro um espacinho aqui, assim, ó. Beleza. Blávia, pode se arrastar lá pro outro lado. E Ufga? Vou rolar aqui o meu derente. Ok, tá tudo certo? Tudo certo. Ok. Eu solto as mãos no chão, eu acredito que a ponte já tá se desfazendo quando as pessoas terminam de passar, né? Sim. E aí a Elion vira uma nuvem de florzinhas. Tipo... E ela aparece do outro lado. De boas. Beast Step. Como é que chama isso? Public display of power. É mágica não quer rolar o save de destreza. Não tem que passar da música ainda. Ah, nada. É negócio de se jogar e fazer o teste com destreza zero mesmo ali, ó. No que vocês param do outro lado, vocês escutam barulho de passos. Passos pesados. Passos constantes. Passos de algo ou alguém que está em marcha. Passos de algo que se aproxima de vocês, mas não parece estar caminhando na direção que vocês estão. E ao longe, nas sombras, vocês conseguem ver uma criatura que as escamas parecem placas de metal. Um metal parecido com aquele que vocês viram armando as sombras. A criatura que vocês veem ao longe, passando por dentro desses túneis escuros, é essa daqui. Ah, que adorável! Ai, cuzão! Vocês estão vendo uma criatura que caminha, mas vocês escutam mais passos. Com certeza existem pelo menos duas dessas criaturas que estão patrulhando os túneis. Eles ainda não ouviram vocês e não viram vocês. Porque são túneis longos, distantes. Túneis feitos de algo, uma pedra, uma rocha, diferente daquelas normais. E agora o que vai acontecer, a gente vai saber só no próximo episódio da Foz da Fúria. A cena final é o Wu ficar botando o escudo e o machado no chão, abrindo a mochila e pegando a caixa e botando em frente a ele. Uma caixa? É isso. Beleza. A Hélio olha para a criatura e ela fica tipo, ó, ele parece tão amigável. Bonitinho. Bonitinho, assim! Então nós temos a Adriade olhando para aquela criatura que parece bonitinha. Nós temos o Ufgar abrindo uma curiosa caixa na frente dele. Nós temos a Blávia, que parece concordar com a Adriade. Bonitinho. Bonitinho. E cartos que... Olha, eu só estou dando aquela olhadinha para a espada, olhadinha para eles. Pô, vocês estão parando por quê? Beleza. Nota que a Flávia conseguiu falar até o fim da tesão só em frases com B. Eu acho que ela vai ser mais difícil. Eu acho que Blávia subiu de nível. A gente vai usar uma mecânica, tá? Blávia. A gente vai usar uma mecânica de MVP, tá? Que eu vou roubar a 2x, mas vou fazer de diferente. Você vai ganhar um ponto de Most Valuable Player, que você pode usar a qualquer momento no seu turno para você ganhar uma ação a mais. O que significa que você pode usar para fazer uma ação de ataque, para correr a mais, é um MVP. Ou para abrir uma cerveja depois de matar alguém. É um BVP. É um BVP. É um BVP. É um BVP. Olha, claramente foi a Flávia. Os dados me ajudaram. Foram três críticos que ela acertou. Foram três críticos que ela acertou. Só dado bom. Mostro, bravo, bro. Vamos então abrir para comentários, agradecimentos. E aí, quem quer começar? Jabá? Vocês podem divulgar o Jabá de vocês. Quem quer começar? Eu falo então, Bruno. Como é que você? Jabá. É isso aí, gente. Obrigada por virem para a Forja da Fúria. Alguém perguntou antes se eu tinha um canal assim. Eu faço parte da Ordem do Dado, que é parceiros aqui. Nossa. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, dêem uma olhada no canal. Eu faço o compêndio da feiticeira. Feiticeira, get it, tá. É isso aí. Fiquem ligados. Para o próximo Forja. Muito bom. Vamos para o próximo, então. Lustosa. Então, estou aqui no Forja da Fúria. Quarta-feira, estou no RPG Notícias. Está rolando o sétimo mar. Uma campanha lá, muito legal. Está pegando fogo lá, literalmente. E no Perdidos no Play, domingo, está rolando, quando dá, o Tomb of Anar Relation. Então, vários canais. Estou dando uma de Amedir em vários canais. Estou vendo, estou vendo. Lustosa, wanna be Amedir. Estou falando tudo, guys. RPG Notícias, Medidos no Play. Eu sou, tipo, a versão bizarra da Amedir. Eu sou, em Amedir, ser mulher, eu sou homem. Ela tem muito cabelo, eu sou careca. Uma sem barba. É, tipo, aqui, pra cá, assim. Entendeu? Eu sou o Amedir bizarro. É, tem igual que está dando um L'Oreal Paris, enquanto isso. Só para te dar os dedos. Igual que o L'Oreal Paris total. Eu sou o Amedir bizarro. Amedir bizarro. Lá, mesmo. Seu jabá. É, obrigada, gente. Vai ser sensacional. Obrigada de verdade. Segue nós lá no Garotas Geeks. O RPG das Minas está numa pausa, porque a gente está descobrindo o que a gente vai fazer. A gente não superou a ida da Thalisa embora. De verdade. Talvez a gente mude totalmente. E é isso. Obrigada. É isso aí. Eu vou colar aqui o link do Garotas Geeks. Ah, já foi. Foi mais rápido que eu. Obrigada. Glauco. E o seu? Bebam erva da boa, Rosamonte. É isso aí. Cara, você podia vender... Bebam vareja de batalha. Pois é, cara. Mas, para ser bem sincero, não vou fazer propaganda para as paradas de shampoo, não. Não, não, não. Tipo, assim, ó. Gente, mistura aí ovo com maisena e passa no cabelo. É melhor do que qualquer shampoo. Fala algo assim, entendeu? Cara, mas eu cabelo com qualquer shampoo, na real, tá ligado? E passa os cremezinhos... É só cabelo bom mesmo. É o pior tipo de pessoa. Não queria que fazer nada. Não queria que fazer nada. Isso aqui é vídeo, gente. As pontas do cabelo estão bem secas. Porque tá muito grande. Tem que cortar. É, no quarto, eu faço. Cabelo que tá saudável. É, no quarto, eu vou fazer nada. A dificuldade do teste era muito alta, mas agora teremos consequências por terem quebrado essas runas na frente da porta. Mas tu já percebeu que... Essa consequência vai ser ouvida só na Forja do Infernal. Vamos ver. Lembrando, então, que essa mesa é um spin-off da Forja do Infernal, que é a nossa campanha de Dungeons & Dragons, quarta edição que tá acontecendo em Eberron, e o que acontece nessa mesa afeta diretamente o que acontece na mesa deles. O Lusso tá travado. Foi mal o pessoal do futuro, a gente rompeu o selo da malignitude. É, no dente! Mas é a vida, e a vida tem dessa. Eu queimei uma ponte. Se virem aí, sem não ter a ponte no futuro. Mas é isso aí, eu vou fazer o jabado do Vertente Geek, então. Gente, nós somos o Vertente Geek, somos um canal de conteúdo geek, principalmente RPG, board games, essas coisas. Então nos sigam no Facebook, no Instagram e principalmente no YouTube, se vocês não conhecem ainda. Fazemos também lives aqui, fiquem atentos às nossas agendas. E é isso aí, eu sou o Bupedroca. E é muito nóis.